A cerimônia aconteceu no Teatro São Francisco, no bairro Jundiaí, em Anápolis. Aberto apenas para os eleitos, famílias e autoridades, o evento seguiu os protocolos recomendados pela saúde por causa da pandemia. 23 vereadores eleitos tomaram posse, 14 são novos na Câmara Municipal, uma renovação de 60%. O vereador mais votado em Anápolis, Leandro Ribeiro, foi reeleito com 22 votos para presidir a Câmara no bienio 2021-2022. A solenidade foi acompanhada pelo governador Ronaldo Caiado, que num discurso agradeceu o apoio da Prefeitura, falou sobre vacinação da Covid-19 e a importância de Anápolis receber os brasileiros que vieram de Wuhan na China logo após a descoberta do novo coronavírus. Foi o primeiro prefeito do Brasil e eu, governador do estado, a dizer ao presidente da república, Anápolis não negará terra para que os brasileiros sejam repatriados. Depois do discurso do governador, que precisou sair mais cedo para acompanhar a posse municipal em Catalão, o prefeito reeleito Roberto Naves e o vice Márcio Cândido foram empossados. Roberto Naves tem 43 anos, é empresário e farmacêutico. Foi reeleito na última eleição com 61,28% dos votos para administrar Anápolis nos próximos 4 anos. Gestão que já começa com muitos desafios pela frente. Terminar de derrotar o Covid, vacinar a nossa população, implantar um novo distrito agroindustrial municipal, fazer com que Anápolis possa continuar à frente dos demais municípios na criação do emprego, na industrialização, no crescimento e, principalmente, transformar Anápolis na melhor cidade do Brasil para se viver, levando em consideração a área social, levando em consideração a educação. Fomos o terceiro município que mais investiu em educação no centro-oeste brasileiro. Somos o único município do estado de Goiás que criou as unidades básicas de saúde de horário estendido, que tem uma UPA pediática. Então, o compromisso que eu faço com toda a população, com todos que estão nos assistindo, de que nós vamos trabalhar 24 horas por dia para termos uma cidade cada vez melhor e para termos uma população cada vez mais feliz.